Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, vai lá, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, curta, compartilhe com quem você achar que o conteúdo vai ajudar e sempre ajuda e deixe seu comentário. Eu quero saber o que anda passando pela sua cabeça com as coisas que eu conto aqui para vocês. Domingo, dia 17 de dezembro, Sol em Sagitário, barra, quadratura com Netuno, em Peixes. Nesse domingo, o Sol está sob os efeitos nebulosos de Netuno. Desista de ver as coisas com clareza, de ter certeza sobre o que você deve fazer e como resolver as coisas e desista de ter segurança de que você não vai tomar uma decisão errada ou de que tomou a decisão certa ou também desista de ter certeza de que você não vai se perder pelo caminho escolhido. Portanto, vá tateando. Vá tateando e vai vendo o que dá, o que acontece passo a passo. Conseguimos, e olhe lá, enxergar e definir os assuntos de hoje, de hoje de manhã, de hoje de tarde, de agora. No máximo de amanhã, segunda-feira. E não enxergamos um palmo para além, né? Para alguns dias à frente. Então, marcar hoje coisas lá para quinta, sexta-feira, não vai dar certo porque depois não é nada disso. Você não pensa mais assim, você não quer mais assim. Vai devagar, passo a passo, como quem não está enxergando direito. Como se estivéssemos dirigindo uma estrada tomada por neblina. Estamos confusos, lidando com pessoas confusas e com situações confusas. O resultado é, portanto, de indefinição. Lembrando que essa marca, essa presença de Sol Netuno, está desenhada no mapa da Lua Nova desse mês. Portanto, seus efeitos, essa confusão, essa indefinição, essa nebulosidade, essa falta de pensamento claro sobre as coisas, vai durar até 11 de janeiro, quando vira a nova fase da Lua Nova. Para quem está exausto, com energia suficiente só para chegar até o final do mês e olhe lá, ou se convalecendo de alguma mazela de saúde, poupe-se, pegue leve, se trate com delicadeza. Para não pifar. Aproveite o domingo para ficar na rede, não na social, naquela pendurada na parede mesmo, a rede do descanso. E se por acaso você se sentir assim meio triste ou desanimado, não leve tão a sério. Pode ser só cansaço. Nada que uma rede não resolva.